Exatamente pessoal, no vídeo de hoje vocês vão aprender a assistir Globo ao vivo em Full HD em ótima qualidade Então vem comigo pra você aprender de vez como você vai fazer pra tá conseguindo assistir a sua Globo ao vivo em Full HD, tá bom galera? E é muito importante que vocês façam passo a passo pra assim como milhares de pessoas já conseguiram assistir, você também conseguir Mas é muito importante que você faça passo a passo aqui que eu vou ensinar pra vocês Que não vai ter algum, vocês vão conseguir assistir, tá bom galera? Basta vocês fazerem todos os passos aqui certinho, que não vai ter algum, vocês vão conseguir assistir, tá bom galera? Enfim, não só assistir né, como assistir em ótima qualidade em Full HD, enfim Galera, é muito importante que vocês curtam e se inscrevam no canal Então desce aqui embaixo, confere se você tá inscrito, caso você não esteja, você não vai conseguir assistir Então confere se você tá mesmo, tá bom? Enfim galera, é isso aí, tá bom? Tamo junto aí, qualquer dúvida pode perguntar aqui embaixo, tá bom? Quero ajudar vocês Final de desespero aqui, até mais, valeu, falou e foi